Nos últimos dias, tem um perfil no Twitter chamado Sleeping Giants Brasil. Esse perfil ajudou a desmonetizar vários canais bolsonaristas de 2020 pra cá. E eles passaram a mirar a Jovem Pan. A Jovem Pan é a rede aí que usa uma concessão pública pra pregar golpe de Estado. A Jovem Pan tem entre seus comentaristas o Constantino, que lá de Miami, do conforto da casa dele em Miami, ele prega que haja golpe de Estado no Brasil. E tem o Figueiredo, que é filho daquele ditador que tá queimando no infierno. Não sei se existe um inferno ou não, se existe. Tá queimando no inferno um momento desse, que é o Figueiredo, ditador do Brasil. O filho dele, o neto, nem sei qual grau de parentesco tem, tá todos os dias lá na Jovem Pan cobrando do golpe de Estado. Às vezes ele dá murro na mesa, fala que tem que ser firme contra esses comunistas, tudo mais. Invoca a imagem do avô dele, ditador, tudo mais. Quer dizer, o lixo do lixo do lixo. Ok, então o perfil Sleeping Giants no Twitter começou a fazer uma campanha que é hashtag DesmonetizaJP. Vamos lembrar uma coisa, o canal da Jovem Pan no YouTube foi desmonetizado no dia 23 de novembro. Então se você entrar em qualquer vídeo da Jovem Pan hoje, não vai aparecer anúncio no começo do vídeo. O canal está desmonetizado. A Jovem Pan tá perdendo alguns milhões por mês com isso. A audiência deles é muito grande, muito, 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 muito grande. Dava alguns milhões aí de receita em todos os canais da Jovem Pan. Já é uma receita a menos. Só que, desde essa campanha do DesmonetizaJP, o que aconteceu? Vários patrocinadores grandes, patrocinadores que pagam milhões, começaram a deixar a Jovem Pan. Se você for no site da Jovem Pan, ou você dá um Google, procura a palavra Jovem Pan Media Kit. E aí você consegue ver os preços de um anúncio na Jovem Pan. É caro, é muito caro. Quando você pega o contrato de patrocinadores que são grandes, você tá perdendo muitos milhões de reais. E aí, a Jovem Pan resolveu fazer um editorial em desespero total, porque agora mexeu no bolso, né? Reconhecendo, depois de 57 dias, a vitória do Lula. 58 dias, 59, a vitória do Lula. É, agora reconheceram. E repudiando os atos golpistas. Eu já vou ler a íntegra do editorial. Eu não vou mostrar aqui o editorial, porque a Jovem Pan, se você mostrar um segundo de qualquer porcaria, a Jovem Pan tenta roubar a monetização do vídeo ou tirar o vídeo do ar. Eles não podem mais roubar a monetização do vídeo de ninguém, porque eles estão desmonetizados no YouTube. Mas eles podem tentar tirar o vídeo do ar e dar strike no canal. Eu lembro durante a CPI da Covid, não só eu. Lembro do Rovai da revista Fórum. Lembro de outros youtubers reclamando que acontecia o seguinte. Você mostrava o trecho da CPI da Covid, que é da TV Senado. Ou seja, por ser uma TV pública, qualquer canal pode mostrar. A Jovem Pan ia lá e reivindicava a monetização. Obviamente, quando você apelava, a monetização voltava para o plantão Brasil. Mas, entre a gente publicar o vídeo, a Jovem Pan apelar, a Jovem Pan tentar roubar a monetização, e a gente apelar da decisão, sabe o que acontecia? Ficava o vídeo por, às vezes, 24, 48 horas desmonetizado. E aí o que acontecia? Depois de 24, 48 horas, ninguém assistia mais. A Jovem Pan fazia isso com todos os canais de esquerda, exatamente só para atrapalhar. Eles perdiam, no fim, mas era só para atrapalhar. O YouTube não fazia nada. Se eu tentar roubar a monetização indevidamente duas ou três vezes, eu perco essa ferramenta. Sabia disso? Mas a Jovem Pan não perdia, eles continuavam fazendo isso. Essa é a Jovem Pan, então eu não mostro aqui. Mas, eu vou te mostrar aqui, eu vou te falar aqui alguns dos patrocinadores que tiraram todos os anúncios da Jovem Pan. Olha só. Tim, Quinto Andar, Quinto Andar é de alugar casas, apartamentos e tudo mais. Mas, Natura, Oi, Burger King, Sandálias Ipanemas, Ig, Ponto Frio e C6 Bank. O C6 Bank. Esses aí são as empresas grandes que já nos últimos dias responderam lá no Twitter, dizendo, ó, já tiramos anúncios, já não estamos mais anunciando na Jovem Pan, já se tiver contrato, qualquer uma das empresas cortou o contrato com a Jovem Pan. Então, estou perdendo muita grana. Imagina você perder patrocinador desse nível. Eu tenho certeza aqui que a Tim, Quinto Andar, que é um dos maiores anunciantes do Brasil, Burger King, Ponto Frio, quando eles chegam para anunciar, né, não é anúnciozinho de 30, 40 mil, não. É coisa de milhões. São contratos milionários. A Jovem Pan começou a perder esses contratos. Ok. Vamos lembrar, logo depois da eleição do Lula, a Jovem Pan demitiu vários, vários bolsonaristas que estão, inclusive muitos deles, sendo investigados pelo STF. Depois, tentaram até fazer um rebranding, chamaram o Calejão. O Calejão era um dos únicos comentaristas da Jovem Pan que fazia um contraponto. Tem um programa em que o Calejão fala para o Constantino, olha, você está incentivando o golpe de Estado e você está incentivando atos terroristas. E o Constantino falava, não, não, eu nunca incentivei nada disso. Aí, quando teve ato terrorista, ficou-se sabendo que o terrorista que está preso, o tal do George Washington, ele era um fanzaço do Constantino. Então, realmente, estava incentivando ali terrorismo, tanto é que o terrorista era fã dele. Ou seja, foi incentivado, entre outros, por ele. E, olha, aquilo foi avisado. Aí o Constantino ficou bravo, gravou um vídeo dentro do carro dele, quase chorando, dizendo que, ó, é ele ou eu. Se esse cara não sair da Jovem Pan, eu não, eu saio do programa. Aí a Jovem Pan demitiu o Calejão e deixou o Constantino lá. E aí, no lugar dele, colocaram o filhote de ditador. Aí, pronto, aí ficou só golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Começou a pegar mal entre os bolsonaristas, que a Jovem Pan demitiu Augusto Nunes e outros quadros. Então, muitos bolsonaristas, eu li aqui, faz alguns dias comentários num grupo, começaram a atacar a Jovem Pan. A audiência deles também caiu muito no YouTube. Por exemplo, eu estava... Se inscreve aí, cada coisa que tem que ver aqui. Eu estava assistindo, assisti uns 15 minutos do Jornal da Noite da Jovem Pan, né? Olha, tinha 20 mil pessoas assistindo. Sempre, até três semanas atrás, um mês atrás, sempre que eu via alguma coisa da Jovem Pan, tinha no mínimo, ainda mais no jornal que é horário nobre, no mínimo 50 mil assistindo. 20 mil era um desastre, desastre pra eles. Tem live da Jovem Pan, tem programas, que batiam 300 mil pessoas assistindo, 200 mil pessoas dependendo do dia. Agora não, é 20 mil, 30 mil, porque os bolsominions... Quem é bolsominion mais moderado, passou a não gostar da Jovem Pan, porque eles estão pregando golpe de Estado. E quem é bolsominion radical, muitos deles passaram a atacar a Jovem Pan, porque a Jovem Pan é uma tentativa de se safar dos seus crimes que já foram cometidos. Muitas vezes, vai lá e fala alguma coisa sobre o Lula que os bolsominions não querem escutar. Ou falam, ó, o Bolsonaro tem viagem marcada pros Estados Unidos, olha, equipe de transição do Lula, blá, blá, blá. Aí os bolsominions falam, não tem equipe de transição, porque o Bolsonaro vai ficar no poder, blá, blá. E quando eles vão mandar notícias do que tá acontecendo mesmo, os bolsominions ficam revoltados. Eles não querem escutar da equipe de transição. Por exemplo, quando eu tava assistindo, entre um monte de falácia que esses malditos fazem, estavam noticiando que o Haddad nomeou mais três mulheres pro Ministério da Economia. A Jovem Pan não deixa comentários ali, não deixa o chat. Mas eu vou te falar, os bolsominions, escutando uma notícia dessa, eles desligam na hora, na hora. Eu quero saber de Haddad indicando ministro. Haddad não vai ser ministro de nada, indicando ministro. Indicando secretários, secretarias, no caso. Ele não vai ser ministro porque o Bolsonaro vai continuar, vai ter uma junta militar, blá, blá. Então tá perdendo daqui e tá perdendo dali. Só que tem um problema. A Jovem Pan já foi condenada pelo TSE a dar direito de resposta ao Lula. A Jovem Pan também tá incluída no inquérito das milícias digitais. A Jovem Pan tem uma chance gigantesca de perder a concessão no ano que vem. Eu quero ver o que os donos da Jovem Pan vão fazer. Já perderam milhões agora do YouTube. Já perderam milhões agora do YouTube no dia 23 de novembro. Ou seja, faz um pouquinho mais de um mês, milhões. Aí já perderam mais milhões em patrocínio. Se perder a concessão, acabou. Vão a falência totalmente. Vamos lembrar, no ano passado teve denúncia de corrupção interna na Jovem Pan. Teve quebra pau lá entre os donos. Um monte de coisa aconteceu. Aí resolveram lá colocar um apresentador pra fazer um editorial. Eu vou ler aqui um trecho. É meio longo a editora da Jovem Pan. Então eu vou pular os trechos mais estúpidos. E eu vou colocar o comecinho e depois os principais trechos. Olha só. O próximo dia 1º de janeiro abrirá mais um capítulo na história da nossa república. Um novo governo tomará posse. E, nos termos do artigo 78 da Constituição de 88, estabelecerá o compromisso de manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e independência e a insegredade do Brasil. Até aí, o Bolsominion veio e falou É, o novo governo vai ser uma junta militar. Pra quem não sabe, os bolsominions agora acham que o Bolsonaro tá indo pros Estados Unidos, que ele tem que deixar o poder. E que ele realmente fez a mudança dele do Alvorada e do Palácio do Planalto, que ele vai deixar o poder. E uma junta militar vai assumir logo depois do Bolsonaro sair do país. E essa junta militar vai prender o Lula, prender o Alexandre de Moraes, prender todo mundo e convocar novas eleições. Ai, que pessoal babaca. Que pessoal imbecil. Eu recebi uma mensagem esses dias no WhatsApp, mensagem de Bolsominion, Tic-tac, os militares fizeram não sei o que. Tic-tac, os militares vão falar. Só falácia. Quase tudo mentira ali. Ou pega um fato que é verdade, que não tem nada a ver com golpe de Estado. Por exemplo, Tic-tac, o STJ permitiu a compra dos tanques. O STJ tinha barrado a compra de tanques, custavam 5 bilhões e depois um ministro bolsonarista permitiu. Tipo, e daí? O que isso tem a ver com golpe de Estado? Vamos comprar tanque que vai ser entregue daqui 5, 6 anos. O que tem a ver com golpe de agora? Pois bem. Tá, seguimos. O juramento que... Agora é a parte que os bolsominos murcharam. O juramento que será feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é um compromisso firmado publicamente diante do povo e o lembrete de que é dever de todos os brasileiros manter, defender e cumprir a Constituição. Aí eles dizem. Ainda que visões políticas e ideológicas dissonantes tenham dividido a população em lados opostos, é crucial que todos entendam que essas divergências e principalmente a possibilidade de que elas sejam cultivadas. Realmente o texto tá bem mal escrito, eu vou falar, viu? Eles põem ponto onde não tem. Isso são pilares fundamentais da democracia. Não sou eu que lia errado, não. Eles enfiaram ponto onde não tem, no meio da frase. Tá. Não podemos nem devemos ignorar o óbvio e imaginar que todos, da noite para o dia, vão convergir. Ou seja, vão ter uma convergência de opiniões. Mas é imprescindível que essa divergência seja mantida no campo das ideias e do respeito às instituições e à Constituição. Aí, não há espaço para ameaças, para violência ou para que se coloque sob suspeita realização da transição de governo. Pera aí, mas aí, jovem, tem todo dia lá aquele maldito daquele Constantino dizendo que não, que o Bolsonaro vai pra cima, que não sei o quê, que tem que ter manifestação mesmo. E aí, quando tem terrorismo, ele se cala defendendo o terrorista, defendendo esses malditos, pregando o golpe de Estado, falando que teve fraude na eleição. Todos os dias. Aí, agora, eles dizem que é, eles dizem que é, vou repetir aqui, que não há espaço para ameaças, para violência ou para que se coloque sob suspeita a realização da transição de governo. Eles fazem, não há espaço, mas há, sim, espaço dentro da Jovem Pan. Olha, que editorial hipócrita. Bem feito. Bem feito. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos na luta contra esses aí. Falou. E aí,